União, organização, tecnologia, vanguarda, evolução, núcleo de telesaúde do Hospital Universitário, Universidade Federal do Maranhão. Bem, boa tarde a todos e a todas que estão aqui presentes no auditório, também as pessoas que estão nos assistindo à distância. Um grande abraço a todos os conselheiros de Política e Sobre Drogas que atuam nas escolas estaduais do Maranhão. Nós hoje vamos fazer aqui uma brevíssima discussão sobre drogas, por que usamos, qual o nosso grau de dependência. E eu gostaria de começar essa nossa apresentação aqui, como já disse o professor aí, que é um diálogo sobre drogas, com uma pergunta. Por que se usa droga? Essa pergunta não é uma pergunta fácil de ser respondida, mas a gente gostaria de levantar aqui algumas, digamos assim, algumas dicas que nos ajudassem a entender o que levam a pessoa a usar drogas. Obviamente que essas dicas que nós vamos levantar aqui, elas não respondem por tudo que é causa de que se usa droga, mas algumas coisas que são importantes, que particularmente alguns autores têm colocado como de suma importância para entender esse problema. E o primeiro conceito que nós gostaríamos de falar aqui é sobre o conceito de autonomia. Normalmente, tanto as crianças como os adolescentes, eles vivem em busca de autonomia. E eles dizem que têm autonomia. E aí vem uma pergunta por trás do conceito de autonomia. Quer dizer, autonomia significa o domínio de si mesmo. A liberdade de decidir, a liberdade de fazer. O conceito de autonomia está muito relacionado com o conceito de maturidade. Mas aí vem a pergunta, eu tenho autonomia quando eu tenho dependência? Imagine, eu sou um usuário de drogas, não consigo me libertar em certo sentido disso, posso dizer que tenho autonomia? Então, essa é uma primeira dica que a gente já vai pontuar ali. Quando a gente diz que tem autonomia, significa dizer que nós não temos nenhuma dependência, inclusive das drogas. O que significa dizer que a gente tem que tomar muito cuidado para não perder a autonomia. Porque o tempo todo a nossa autonomia está ameaçada. Então, a ideia de autonomia aqui, ela é fundamental nesse sentido. Outro conceito importante é o conceito de liberdade. Muitas das vezes a gente diz que ser livre é fazer o que quer. Mas tem pensadores, e eu vou citar aqui o exemplo de um pensador alemão, muito citado, embora seja pouco lido, que é o Kant, que diz que não. Então, ter liberdade é você fazer o que você não quer. Porque quando você faz só o que quer, você é escravo do seu desejo. Olha que reflexão interessante desse filósofo. Liberdade é fazer, inclusive, o que eu não quero. Porque quando eu só faço o que eu quero, eu sou escravo dos meus desejos, das minhas vontades. Nesse sentido, eu não tenho liberdade plena. Porque a liberdade plena é ter o controle, é ter a autonomia plena. Então, se eu sou escravo de alguma coisa, se eu dependo de alguma coisa, eu não posso dizer que sou livre. Nesse sentido, é que a gente vai para algumas outras questões que são adjacentes a essa. Por exemplo, vida. Que vida? Vida autônoma? Vida livre? O que é ter uma vida autônoma? O que é ter uma vida livre? Você tem controle de você mesmo? Você controla os seus desejos? Os seus impulsos, por exemplo? Essas questões são questões que, realmente, a gente tem que estar o tempo todo se perguntando. E a droga, ela entra como um desejo. Ela entra como um ingrediente de diferenciação. Às vezes, para algumas comunidades, usar droga é chique. Assim como no passado, fumar era chique. Na década de 70, na década de 80, e lá já se vão muitos anos. Sobretudo para a plateia que está aqui me assistindo, e também a maioria de vocês. Mas, assim, houve um tempo em que fumar era chique. As propagandas de cigarro na televisão, elas apontavam para homens bonitos, mulheres bonitas, fumando, bebendo, porque era chique. Hoje, isso já está caindo em desuso. Ou seja, a dependência dessa chiqueza, ela está caindo em desuso. Mas, as drogas ainda representam um problema nesse sentido. Porque algumas pessoas dizem que usar drogas é corajoso. Ah, você não tem coragem de usar drogas, você não tem coragem de puxar o mato, você não tem naquela rodinha, aquele incentivo para que aquilo aconteça. E aí é que a gente tem que estar sempre se perguntando. Estou livre disso? Eu sou livre em relação a esse estímulo? Eu sou livre em relação a esse desejo? Eu sou livre em relação a essa perspectiva de usar droga ou não usar droga? Então, olha, sempre a gente tem que pensar isso. E o conceito de droga também. O que é droga? Cigarro é droga? Whisky, cachaça, cerveja é droga? O fumo é droga? O que é droga? A gente precisa também estar refletindo um pouco sobre isso. A gente trouxe aqui uma classificação bem didática de drogas, mostrando as drogas ilícitas, isto é, aquelas que a legislação permite que a gente faça uso, e as drogas ilícitas, isto é, aquelas que a legislação, via de regra, estabelece alguns limites para o seu uso. Então, quando a gente fala, por exemplo, e agora eu perguntei, álcool é uma droga? É uma droga. Álcool é uma droga porque álcool adoece. Existe o alcoolista, o alcoólatra, a pessoa que depende do álcool. Ela tem que usar álcool todos os dias. Portanto, ela não tem autonomia porque ela depende do álcool. Então, essa ideia aqui é uma ideia que a gente volta a discutir. O álcool, o fumo também é uma droga, porque tem pessoas que dependem do fumo. Quando elas estão nervosas, se elas não acenderem um cigarro, elas vão surtar. Então, a ideia de que o fumo também é uma droga é bem clara para a gente. O café é uma droga? Para algumas pessoas, sim. Tem pessoas que são viciadas em café. Se não tomar café, dói a cabeça. Então, há uma dependência do café. Porque no café tem uma substância chamada cafeína, que ela estimula, ela é um estimulante, ela é um neurotransmissor, ela estimula a produção de neurotransmissores e ela provoca, muitas das vezes, uma sensação de euforia leve, que levaria a um certo sentido de conforto psicológico para o paciente e isso faz com que ele tome o café. Diazepínicos, como diazepam, rivotril, funazepam, tomidazolam, todos esses diazepínicos que se usam para dormir, todos são drogas. Todos são drogas. Não é à toa que o nome da farmácia é drogaria. Todos são drogas. Obviamente que são drogas lícitas. E as drogas ilícitas? Isto é, aquelas que, eventualmente, você pode até usar, sem estar cometendo uma infração legal, mas você não pode, por exemplo, vender nem comprar, ou seja, não pode traficar, não pode transportar, que é a maconha, a cocaína, a crack, etc. Obviamente que essas drogas, elas são consideradas ilícitas porque elas têm um efeito perverso muito mais impactante sobre o ser humano do que aquelas que a gente está considerando drogas lícitas. Mas é importante ressaltar que hoje, os medicamentos que mais vendem no mundo, os medicamentos que mais vendem no mundo são diazepínicos e antidepressivos. Vende mais do que anti-inflamatório, mais do que remédio para dor de cabeça, mais do que antibióticos, então, os remédios que mais vendem no mundo são diazepínicos e antidepressivos. Perceba que isso é sério porque na medida em que nós temos uma sociedade altamente medicalizada, já significa que essa sociedade está perdendo a autonomia, ou seja, as pessoas estão perdendo a autonomia, elas dependem do diazepínico para dormir ou elas dependem de um antidepressivo para viver, porque senão entra em depressão. A gente precisa realmente retomar isso e trabalhar no sentido de libertar as pessoas dessas drogas. A gente precisa... A nossa droga tem que ser amor próprio, amor à vida, respirar o ar da vida. Isso sempre vai ser muito melhor do que estar usando essas bengalas, digamos assim, medicamentosas, não é isso? Bem, as drogas, elas podem ser naturais, semisintéticas e sintéticas. Aqui é só para citar exemplo. Isso aqui é uma classificação quanto à licitude da droga. Aqui é uma classificação quanto à sua natureza. Algumas são naturais, como a maconha, por exemplo. Outras são semisintéticas, como a cocaína ou o crack. E outras são sintéticas mesmo, porque são totalmente fabricadas em laboratório, por meio que fazer. E existem outras tantas que estão entrando no mercado, fabricadas em laboratório, que têm um efeito devastador sobre as pessoas. Bem, então aqui, uma classificação contra a licitude, uma classificação contra a natureza das drogas, efeito das drogas. As drogas, via de regra, elas têm três efeitos. Elas são estimulantes do sistema nervoso, ou seja, elas causam euforia. Elas são depressivas do sistema nervoso, ou seja, elas causam depressão. Ou elas são perturbadoras da consciência, ou seja, elas provocam alucinação e ilusão. É óbvio que a maioria das drogas provoca as três coisas, geralmente por fases. Por exemplo, o álcool. O álcool, ele começa estimulando, depois ele deprime. E se você continuar usando, ele te perturba. Mas algumas drogas conversam com depressão, depois estimula e vice-versa. Eu dei o exemplo do álcool, e isso pode acontecer com uma droga que é preponderantemente estimulante, mas ela também tem efeito depressivo, dependendo da situação da pessoa. Eu posso ter uma droga que é só depressiva, e posso ter uma droga que quando você usa, você já fica com a sua cognição absolutamente perturbada. Aqui, alguns efeitos estimulantes das drogas. Estimulantes, né? No caso, aqui, a gente vai ter uma intensa euforia, sensação de poder. Aquela história do bêbado, que quando está bêbado, diz que é rico, vai comprar e faz, acontece, não sei o quê. Essa ideia de sensação de poder, um estado de excitação, hiperatividade. Você tem uma diminuição do sono, e também perda do apetite. Por exemplo, eu estou citando o exemplo do álcool, porque o álcool ainda é a droga mais consumida. O álcool ainda é a droga mais consumida no mundo. Então, é bom a gente estar sempre colocando o álcool. Ademais, nós temos aqui há poucos dias de um período que se bebe muito, que é o período do carnaval. Então, o álcool vai dar uma diminuição do sono, perda do apetite. Normalmente, quem bebe muito, come pouco, porque não sente fome. E aqui nós temos um problema, porque no caso do álcool especificamente, quando você não está comendo e você está bebendo, mas, de qualquer maneira, o seu estômago está produzindo um ácido chamado ácido clorídrico, que junto com o álcool vai correr o estômago. As pessoas que bebem muito, normalmente, elas têm gastrite. Já tive pacientes, por exemplo, que tiveram episódios de hemorragia de tanto bebê, vomitaram sangue de tanto bebê. A fala fica muito rápida, há um certo descontrole emocional. Via de regra, há um aumento da pressão arterial. A pressão arterial se eleva, juntamente com a frequência cardíaca. E, em um grau bem mais extenso, em um grau bem mais intenso de alcoolismo, por exemplo, você pode até perder a noção de realidade. Não sabe onde está, não sabe quem é, perde totalmente a noção de realidade. E aí, eu volto àqueles conceitos anteriores. Numa situação dessa, você não é nem livre e nem tem autonomia. Não dá para dizer que você é livre, estando preso em uma situação dessa. Também não dá para dizer que você tem autonomia. Qualquer pessoa que vê você nessa situação, se você tomar a decisão, a pessoa vai entender que essa decisão é decisão sem autonomia. Ou seja, você não tem autonomia para decidir estando sobre esses efeitos. Alguns efeitos depressivos, algumas drogas, os efeitos depressivos de algumas drogas. Redução da capacidade de concentração, isso por si só já diminuiu a sua capacidade intelectual, sensação exagerada de calma e tranquilidade. Veja, nós, às vezes as pessoas dizem assim, a ansiedade é um negócio ruim. Não, é importante que você tenha um certo grau de ansiedade. Porque se você não tiver ansiedade, você não resolve os seus problemas. Eu estava aqui, por exemplo, eu estava aqui esperando começar esse negócio. Estava aqui esperando para começar essa webconferência. É normal que eu sinta ansiedade. Na medida que o tempo vai passando, a minha ansiedade vai aumentando, porque eu vou vir para cá, eu vou falar, eu vou ter que expor minhas ideias. Mas essa ansiedade é importante, porque o meu cérebro se concentra nisso, ele se prepara para isso. Então, ser ansioso, não em alto grau, é da natureza da humanidade. A humanidade tem um certo grau de ansiedade. Agora, não pode ser demais. Então, porque se você tiver ansiedade demais, você vai perder sua capacidade de concentração. Por outro lado, você também não pode estar usando essas drogas demais, porque elas vão te deixar muito tranquilos. E esse excesso de tranquilidade, que a gente vai chamar aqui de paradão, ah, fulano é paradão, ele puxou um mato ali e ficou paradão. Esse paradão não é normal. Você tem que ter uma certa reatividade aos estímulos que lhe provocam, porque nós somos seres responsivos. A gente tem uma capacidade de reação que tem que ser o tempo todo, isso tem que funcionar o tempo todo. Então, a sensação exagerada de tranquilidade, que é uma falsa tranquilidade, porque você pode estar diante de um problema e achar que aquilo não é problema. Isso pelo uso exagerado, sobretudo de diazepínios. O relaxamento exagerado, a sensação de bem-estar, essa sensação de bem-estar não é bem-estar, é sensação de bem-estar. É diferente, porque ela é provocada por drogas, ela não é, digamos assim, uma sensação natural de bem-estar, ela é provocada. Diminuição de reflexos, sonolência, pessoas às vezes usam drogas e vão dirigir, isso é um problema, porque os reflexos ficam extremamente comprometidos, dificuldade em fazer movimentos delicados, aí a questão de dirigir, por exemplo, entre outros, movimentos delicados, por exemplo, cortar carne. O sujeito está bebendo muito, já está bêbado e resolveu ser o churrasqueiro da tarde. Vai terminar se ferindo, não tem, ou vai se ferir ou vai se queimar, não tem jeito, porque movimentos delicados, como cortar carne, por exemplo, que é um movimento extremamente delicado, não é uma pessoa drogada, vai fazer isso, ela pode se comprometer. Redução cognitiva, quer dizer, a capacidade intelectual fica muito reduzida e isso, claro, provoca uma redução da produtividade no trabalho. Agora, efeitos perturbadores, eu estou aqui classificando os efeitos em estimulantes, depressivos e perturbadores. O que a gente está chamando de efeito perturbador são efeitos mais graves, porque eles, inclusive, simulam uma situação até de doença mental. Então, eu posso ter ilusões e alucinações, lembrando a diferença de ilusão para alucinação, ilusão é uma percepção equivocada da realidade. Então, eu olho para uma camisa e digo que é uma pessoa, isso é uma ilusão. Alucinação é quando eu crio a realidade. Não existe nada e eu digo que é uma pessoa. então, por exemplo, a esquizofrenia, que é uma doença que é muito frequente às alucinações, às vezes você vê o paciente, o doente mental, o paciente contra ator mental esquizofrênico, ele está andando aqui conversando com um amigo que não existe, só existe na cabeça dele. Isso é uma alucinação, porque ele está criando uma realidade. Agora, se eu olho para um cão e digo que uma pessoa, é uma ilusão, porque aquele cão desiste, mas eu estou dizendo que ele é outra coisa, que ele não é. Então, a ilusão é uma, digamos assim, é uma percepção equivocada da realidade. A alucinação é uma criação da realidade. Isso é importante, porque, via de regra, a alucinação sempre é mais grave do que a ilusão. A ilusão é muito comum. Todos nós aqui temos ilusões. Ilusões, mais, digamos assim, mais light. Quem de nós aqui não já olhou para uma camisa de noite no quarto e achou que era uma pessoa? Isso é uma ilusão. Talvez pela iluminação, pelo grau de sonolência da gente, mas ilusões e alucinações não são coisas normais, digamos assim. No caso do uso de drogas, isso é muito comum, sobretudo visuais, porque eu posso ter ilusão e posso ter alucinação auditiva também. Posso ter de qualquer um dos sentidos, tanto do tato, como do paladar, como da audição, como da visão, etc. Qualquer um dos sentidos pode me levar a ter ilusões ou alucinações. Perda de noção do tempo e do espaço, eu não sei que dia é, não sei onde é que eu estou. A sensação de enorme prazer ou medo muito intenso não é outra razão que nos leva a usar a droga do que essa sensação de enorme prazer, porque de fato algumas pessoas quando usam drogas se sentem num estado de muito prazer que leva a retornar o uso e às vezes fazer uso contínuo das drogas. Facilidade de entrar em pânico, exaltação, essa exaltação aqui como sinônimo de euforia, delírios e mania, mania de grandiosidade ou perseguições, o delírio aqui quase como sinônimo de alucinação, você está vendo coisas que não existem ou está falando coisas sem o menor sentido, isso é um exemplo clássico de delírio. Eu já estou me encaminhando aqui para o final da minha apresentação e eu gostaria de finalizar, já me aproximando do final, de trazer novamente aqueles conceitos do início da nossa fala, que é autonomia e liberdade, que são coisas caras, é muito caro, você, por exemplo, nós, nós que somos pais, eu sou pai, eu olho para o meu filho com 16 anos, com 15 anos, eu olho para ele e sinto, percebo, acho, entendo que ele não tem autonomia ainda. E não é só eu não, é eu e o mundo, porque o mundo diz que ele só vai ter juízo depois dos 18 anos, e só vai ter capacidade de votar depois dos 16, então quando eu digo que alguém só tem capacidade de votar depois dos 16 e só pode assinar, por exemplo, responsabilidade total pelos seus atos após os 18, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que essas pessoas, elas têm uma limitação, a autonomia e a liberdade delas têm um limite, isso é uma convenção social, isso não é nem bom nem ruim, é uma convenção social. Bem, o problema é, eles se sentem assim? Provavelmente não. Hoje, um menino de 15 anos olha para si e diz eu tenho maturidade, eu tenho maturidade, eu tenho autonomia, porque vocês não me dão o que eu tenho, mas eu já tenho isso. E a pergunta que está por trás disso é, em que medida, de fato, eu posso dizer que alguém tem autonomia se essa pessoa ela é altamente influenciável para os seus amigos? Em que medida eu posso dizer que uma pessoa tem liberdade se ela é escrava do seu ciclo de amizade? Se ela não é capaz de questionar aquelas coisas que, porventura, ela acha que estão exageradas ou que vão levá-la a fugir da realidade? E aí, são coisas que a gente tem que estar pensando, é preciso a gente pensar muito o que é melhor para a pessoa como ser humano, para a pessoa gozar de boa saúde, se é euforia mental ou força espiritual, são coisas distintas. Eu posso levar uma pessoa a entrar no estado de euforia mental usando uma droga, mas dificilmente eu posso fazê-la ter força espiritual usando drogas, porque a força espiritual é uma coisa construída, pessoal. Ninguém dá força espiritual para ninguém, a gente constrói isso a partir das nossas experiências pessoais, a partir da nossa experiência de vida, a partir da forma como a gente encara o mundo, e isso é muito importante. Independente da minha idade, a maneira como eu encaro o mundo, como eu encaro o meu entorno, a maneira como eu me relaciono com os meus amigos, a maneira como eu troco afeto com eles, isso é que vai dar a grandeza da minha força pessoal, da minha força espiritual. Eu não preciso de remédios para isso, eu não preciso de um remédio para eu me sentir bem, para eu me sentir eufórico, não preciso disso. Claro que eu estou colocando isso de maneira genérica, não estou falando de mim, nem de você que está me ouvindo, de maneira genérica. a gente precisa pensar muito sobre isso. Em que momento da minha vida eu estou construindo essa força espiritual que nós todos precisamos ter? Porque não tenha dúvida, não tenhamos dúvida, isso está claro, tanto no pensamento ocidental, como no pensamento oriental, e no oriental até mais do que no ocidental. Nós somos muito mais do que um corpo. Não dá para dizer exatamente o que nós somos, mas nós somos muito mais do que um corpo. e como essa dimensão que é muito mais do que um corpo físico está cuidando do nosso corpo físico. Porque de qualquer maneira o nosso corpo físico é a casa dessa dimensão maior que nós contemos, que a gente pode chamar aqui de espírito, de alma, ou de ser, ou de essência da vida. Isso é muito maior do que o corpo que a gente carrega. Então é importante a gente ver como é que nós estamos cuidando disso. Como é que nós estamos cuidando de quem cuida da gente? Ou de quem nos alberga, ou da casa onde nós estamos? Isso é muito interessante pensar nisso. E para finalizar, esse é o meu último slide, vida. O que é vida? O que é a vida? Para cada um de nós. O sentido da vida. Será que eu posso resumir a minha vida ao uso de drogas? Será que o sentido da minha vida está num cigarro, num copo de cerveja, numa maconha que eu vou fumar, num crack que eu vou cheirar, numa cocaína que eu vou cheirar? Esse é o sentido da vida. O que está por trás dessas coisas? Quais são as consequências disso? Como é que eu me comporto diante disso? Qual é a minha visão crítica diante disso? E dos meus amigos que usam isso, que já estão escravos disso, o que eu estou fazendo para libertá-los disso? Se eu estou fazendo da melhor forma? E se eu tenho preconceito em relação a isso? Como é que é a minha troca de afeto com as pessoas que de mim precisam? Tudo isso dá sentido da vida da gente. E eu gostaria de finalizar com essa frase aqui. Às vezes, simplesmente servir. Simplesmente servir. Se realizar no sentido vocacional da vida. Encontrar o nosso lugar no mundo. A gente tem que se perguntar também. Qual é o meu lugar no mundo? Qual é o meu lugar na escola? Qual é o meu lugar na minha família? Qual é o meu lugar na igreja? Qual é o meu lugar no trabalho? Qual é o meu lugar lá em casa? Qual é o meu lugar? E o que eu faço com esse lugar? E uma pergunta que o professor Mário Sérgio Cortella gosta muito de fazer. Se eu faltasse no mundo, faria falta? É uma pergunta muito interessante. Tá bom? E para finalizar, ler aqui com vocês. Quando as cores me parecem claras, tenho convicção de que eu quero o que eu quero da vida e do meu esforço para alcançar o que eu quero. O que nós queremos, gente? Quem sabe o que quer e quem sabe onde quer chegar? Precisa de drogas? Pode até ser que precisa, mas será que precisa mesmo? É uma pergunta que a gente tem que estar fazendo o tempo todo. Bom, eu quero agradecer a atenção aqui do auditório e me despedir aqui de vocês, mas parece que nós teremos depois aqui um bate, uma roda de discussão. Tá bom? Um grande abraço a todos. Obrigado. 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 Obrigado.